Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui é o arquiteto Felipe Guilherme Tímbola. E hoje eu vou trazer uma novidade aqui, vamos falar sobre modelagem de novo. Faz um tempo já que a gente não fala sobre modelagem de decorações, né? Como que a gente pode modelar isso aqui de uma forma top, tendo um resultado legal e que você possa aplicar para os seus projetos aí, tá? Claro que a gente vai fazer adaptações, né? Não tem necessidade de... A gente pode adaptar de acordo com a situação de cada um, tá? Qual que é a dica que eu quero dar para você quando você vai começar a fazer uma família dessa, tá? Se você tem alguma dúvida de escala de objetos, pega uma treninha, deixa eu abrir a câmera aqui para vocês. Ó, estou aqui, ó. Ó, usa uma treninha aqui, tá? Pega uma treninha aqui, ó, tá bom? Imagina aqui quanto que tem de medida aqui para você, tá? Então, ou você pode pegar também, ó. Vem aqui, ó, no Google, tá? Coloca aqui, ó. Coloca aqui, Google, Google, Google. Vamos ver aqui, tá travando a internet, peraí. Vamos ver aqui. Medida saboneteira. Vamos ver aqui. Ó, olha que legal aqui, ó. Mas essa aqui eu acho que é fixa e tal. Mas é interessante até para você entender aqui, ó. Ele tem aqui o 500ml, então ele vai ter... 5, 10 centímetros, tá? Aqui. Beleza? Então, vamos supor que isso aqui tenha... Essa caixinha aqui deve ter... Vamos pensar que tenha 10, vamos fazer isso aqui de 25 por 12,5, tá? Então, qual que é a minha dica aqui, ó. Você vai pegar... Ó, vamos criar uma pasta aqui. Peraí, vamos criar uma pastinha aqui para a gente fazer. Deixa eu colocar aqui um pacote. Decor, tá? Nem sei o que vai ser, mas vamos lá. Então, aqui, ó. Famílias novo, tá? Você vai pegar aqui em famílias novo. Vamos pegar aqui, ó. Eu gosto muito de usar aqui, ó, o mobiliário métrico, tá? Aí ele fica bem interessante para a gente trabalhar. Então, você, se você faz a instalação corretinha, eu já falei isso muitas vezes, você já tem o resultado ali, de representação que você procura para o teu projeto, tá? Ó, vou digitar pp aqui para voltar minhas propriedades e navegador de projeto que eu ocultei, tá? Eu posso vir aqui em... Por que que não está aparecendo o meu navegador? Navegador de gerenciar... Oi, ui, ui, peraí. Deixa eu abrir um projeto novo aqui para ver. Estranho? Ó, deixa eu só colocar aqui navegador de projeto, peraí. Ah, entendi. Agora voltou. Tá. Estranho, né? Ó, até fica aí para vocês a dica. Então, ó, agora vai voltar ao normal, tá? Deve ter um outro caminho para ir aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é as unidades de projeto, tá? Então, eu vou clicar em unidades de projeto, ó. Vou aqui em comprimento, vou transformar para métodos, tá? Por mais que seja algo pequeno, nós vamos trabalhar assim. Então, olha a dica que o tio Felipe vai te dar aqui, ó. Vamos começar por esse detalhe aqui, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui... Extrusão, tá? Então, ó. Vou pegar aqui a extrusão e vou colocar aqui, ó. Ponto 25, tá? Por 12,5. Tá? Ó, 12,5. Vamos colocar uma escala aqui de 1 para 5, tá? Nível alto. Vamos dar um offset, ó. Vamos dar uma espessoria de 1 centímetro para isso aqui, tá? Olha lá, ó. Puxa aqui até muito, né? Vamos colocar aqui um 0075. É. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar para fora, tá? Aí deixa um pouquinho maior dele. Porque aí tira muito espaço dentro. Ó, tá vendo aqui? Então, eu vou colocar aqui na 1 para 10, que aí a gente consegue construir legal, tá? Gente, para você modelar legal, usa aqui as opções de exibição de gráficos, marcando de suavizar as linhas e crediente, tá? Então, aqui, ó. Isso aqui, pessoal, colocando aqui uns 2,5, eu acho que está legal, tá? Ó, de espessura. Olha lá. Ó, talvez ele tenha uns 3 aqui, tá? Beleza? E aí, ele também tem... Ele sobe, né? Ó, se você perceber aqui, ó. Ele dá uma subidinha, né? Então, ele sobe um pouquinho aqui. Eu estou fazendo na 1 para 2. Vamos deixar aqui 2 centímetros também na deslocado, né? Tá bom. Nós vamos fazer uma base para isso aqui também. Então, você clica em nível de referência. Você vai vir aqui em criar. Você vai clicar aqui em extrusão, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Bem certinho, tá? Então, eu vou pegar aqui. Ó, vou finalizar. Vou desbloquear aqui, ó. Vou colocar aqui 1 centímetro, tá? Poderia até ser menos. Beleza? Ó, eu vou pegar aqui. Eu vou mover para cima aqui, ó. Vou mover ela aqui para cima, tá? Olha lá. Tá, agora eu vou começar a mostrar para vocês aqui como que a gente vai ampliar essas modelagens que a gente consegue dar um detalhe legal, tá? E diferente ali para o projeto. para quem gosta, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Vocês viram? Não sei se vocês perceberam, mas... Nessa parte aqui, ó, a gente tem um chanfro, né? Então, a gente vai fazer um chanfro ali como detalhamento. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar... Vou pegar aqui, ó. Planta baixa, por exemplo. Você vai vir aqui, ó. Criar. Eu vou pegar aqui, ó. Varredura, tá? Só que eu vou pegar em formas de vazio. Então, eu vou pegar aqui a varredura em forma de vazio, ó. Vou selecionar ela. Definir. Vou clicar aqui em selecionar um plano, ó. Vou pegar esta modelagem, certo? E eu vou dar um ESC e o caminho do croquinha. Então, eu vou permear essa região aqui, ó. Ó. Vou clicar nela aqui, tá? Eu vou entrar na parte frontal. Vou colocar aqui umas linhas finas, ó. Vou selecionar perfil. Modificar varredura e editar perfil. O que eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar 005. Olha lá. Eu vou fazer esse chanfro, ó. Tá? Que isso aqui vai ser o design aqui da parada. Então, olha que legal que vai ficar. Ó. Eu tenho uma modelagem limpa. Ó. E ele vai ficar com esse chanfrinho aqui, ó. Eu fiz ele um pouquinho maior, tá? Fiz em 45, porque eu acho que ele valoriza mais. Olha que nível de detalhe bacana que ele fica de design. Tá? Eu fiz um pouquinho a mais. Tem gente que gosta um pouquinho menos, tá? Se você quer um pouco menos, ó. Clica lá. Ó. Vou colocar aqui minhas finas. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Posso pegar e botar aqui, ó. O ponto 25. Ó. E baixar. Olha. Vai ficar mais sutil. Tá vendo? Olha lá, ó. E fica show de bola também. Ó. Principalmente quando tu vai renderizar pra interiores. Tá? Beleza? Eu não vou fazer esse pezinho igual como tá aqui. Eu vou fazer ele um pouco mais simples. Mas ele vai ficar legal também. Tá? Porque aí vai ficar muito orgânico. É um pouco mais complicado de fazer. Tá? Então, eu vou fazer ele mais simples. Beleza? Ó. Minhas finas. Ele é um L. Tá? Então, ó. Vou pegar embaixo já. Tá? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui um. Um meio. Vou colocar dois. Dois. Ó. Vou colocar dois aqui do outro lado. Tá? Vou colocar aqui, ó. 0, 0, 0, 5. Ó. Vou colocar pra baixo aqui. Ó. Vou fazer um suporte simples. Tá? Um pouquinho mais simples. A gente vai pegar. A gente pode pegar aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. E dividir por duas partes. Por exemplo, aqui, ó. Posso pegar aqui. Vou colocar aqui. E descer. Uma outra modelagem. Por exemplo, aqui, ó. Buscando midpoint. Tá? Aqui eu peguei o midpoint errado também. Ó. Peguei nessa base aqui, ó. O eixo interno. Tá? E aí, a gente pode também unir. Se a gente colocar isso aqui. É. Eu não gostei. Eu achei que ia ficar melhor. Deixa eu colocar aqui. Um. Deixa eu ver aqui no geral. Não. Não gostei. Vou colocar um só. Só que o que que eu vou fazer? Ó. Vou colocar um. Tá? Vou descer. E vou puxar tudo junto. Tá? Vou deixar um suporte mais baixinho, ó. Que eu acho que ele fica mais legal aqui. Ó. Vai ficar muito legal. A questão do design. Tá? E aqui, ó. Vou dar DM. Ó. Usa dois DM aqui. Olha lá. Aqui fica legal também. Agora, vou começar essa parte dessas bases aqui. Eu posso fazer sólido, tá? Não tem problema algum aqui. Eu criar isso aqui de um jeito que fique sólido, tá? Não tem problema. Então, eu vou pegar aqui a extrusão, tá? Então, eu vou fazer um esquema aqui, ó. Vamos procurar o midpoint. E pra ficar legal, ó. Eu vou dar um offset aqui, ó. Desmarcando copiar. De 1, ó. Tá? Ó. Pra ele ficar tranquilo dentro como forma. Tá bom? Então, vou iniciar ele aqui, ó. Bem certo. Na base. Tá? E como a altura aqui, eu vou colocar ele uns 15 centímetros. Acho que ficou até demais. Deixa eu ver aqui uns 10. Então, aqui, ó. Vamos pegar, fazer o mesmo caminho do croquis. Vou selecionar aqui em cima. Certo? Vou colocar linhas finas. O comando de linhas finas ETL. Você clica aqui em cima em selecionar perfil. Modificar a varredura. E coloca aqui, ó. 0.0025. A gente vai fazer mais sutil. Vou dar um DM. Olha lá. Tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó. Vou copiar isso aqui. Dando um mirror. Tá? Ó. Um mirror aqui. Coloca nos dois. Beleza? Só que, vou fazer isso aqui. Que são bases diferentes. Tá? Vou dar uma dica aí pra galera. Então. Você pode pegar aqui. E arrastar a imagem. Eu não faço ideia onde que eu salvei essa imagem. Ah, tá. Primeiro que eu não salvei a imagem. Não, salvei. Tá. Tá. Onde que eu salvei? Abrir com... Ah. Não faço ideia onde que eu salvei. Eu quero trazer ela pro projeto. Eu não sei onde que eu salvei ela. Ah, eu deletei, ó. Que beleza. Ó, vou arrastar aqui pro projeto. Eu vou pegar aqui, ó. Mais ou menos. Então, ó. Só pra mim ter proporção. Depois eu posso deletar. Tá? Aqui, ó. Só pra mim dar um nível de detalhe legal. Aí, ó. Tá? Olha o que eu vou fazer pra dar um nível de detalhe legal. Então. Vou pegar aqui, ó. Criar. Tá? Vou clicar aqui, ó. Em revolver. Certo? Vou pegar aqui, ó. Linha do eixo. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Aí, eu vou desenhá-la aqui. Tá? Mais ou menos aqui. Vou pegar por aqui mesmo, que eu acho melhor. Então. Vou colocar aqui, por exemplo. Primeiro, que ficou muito grande. Segundo, que eu não gostei da forma. Ó. Ficou muito grandinho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vou colocar alguma linha de componente aqui, ó. Vou colocar alguma linha de componente aqui, ó. Pra centralizar, tá? Ó. Um eixo aqui. Eu acho que ficou muito grande, tá? Ó. Ficou muito grande. Eu acho que ficou meio desproporcional. Peraí. Deixa eu ver. É. É. É que é assim. Só mais fininho. Vamos ver. Ok. E aí, a gente tem esse formato aqui, tá? Onde eu vou fazer por extrusão. Então, ó. Meio que eu vou seguir aqui, ó. Tá? Ó. Inclusive, eu vou deixar ele mais estranhão assim. Que aí, ele fecha ali, ó. Como modelagem. A gente pode dar um escape também nele depois. Tá? A gente une a modelagem. Tá? O segredo aqui, colocar, sei lá. Um centímetro aqui. Entenderam? Onde a gente vai dar o unir dessa modelagem. Tem que dar um unir, né? É o jeito de dar um unir aí. Deixa eu ver. Aí, ó. Tá? Então, eu vou dar um rotate aqui, ó. 45. Eu quero o rotate no eixo. Ah. Isso pode ser só aqui, né? Ó. Só pra ir aqui no eixo. Bora lá. Tá vendo? Tá. Agora, eu vou fazer do outro lado. Olha o segredo pra fazer aqui do outro lado. Vou copiar a mesma coisa. E aí Não. Aí. Olha lá. Tá vendo? Tá? Seus materiais vão fazer diferença aqui. Então, coloquei aqui. E agora eu vou colocar aí um... Esses perfisinhos aí, né? Palitinho. Então, aqui, ó. Só uma extrusãozinha. Vamos ver aqui, né? Aqui, daria pra fazer até assim, ó. Fica melhor. Deixa ele aberto. Aí, fica mais... Massa, ó. Dá mais profundidade. Vamos lá. Então, aqui, eu rotei de 10. É isso aí. Pra dar uma R matiz aqui. Eu vou tirar, tá? Aqui, ó. Aí eu tiro, tipo, aqui. Outro aqui. Outro aqui. Olha lá. Vai ficar bem organizadinho, ó. Tá vendo? Olha que bonitinho que fica aí. Tá? Beleza? Aí, aqui, também. Ah, eu vou fazer um macete aqui. Pera aí. 0.125. 0.125. Achei ele muito... Curtinho. Aí, ó. Ficou mais bonito agora. Olha lá. E agora eu vou fazer essa basezinha aqui fora. Tá? Então, copia aqui, ó. Os dois. Aqui, ó. 0.10. Caraca. Aqui, ó. Aí, ó. E aí, a gente vai alterar aqui, ó. Modelagem. Ó. Vamos colocar aqui 0.20. E vou alterar aqui, ó. Coloca mais 0.10 pra cima aqui. Aí, ó. Olha que legal. Olha que bacaninha que fica. Tá? Aí, o que que a gente vai fazer aqui? Tá? Nós vamos pegar... Vamos fazer esse puxador aqui, ó. Saca só. Pega aqui, ó. Revolver. Olha que legal. Vou desenhar em cima aqui, ó. Esquece o resto, ó. Ó. Desenhar em cima dela, ó. Depois eu ajusto a escala. Ponto, ó. Ponto, ó. Peguei aqui, ó. Já era. Ó. Ó. 100%. Olha o realismo agora que dá aqui. Quer ver? Claro que nós vamos ter que dar um scale, né? Porque, olha lá. Acho que ficou grandinho demais. Vou sacar só. Olha que legal que fica. Deixa eu ver o tamanho. Ó. Só um pouquinho menos. Peraí. Diminuir um pouquinho aqui também. Aí. Dá uma ficadinha também. Ó. Já tá legal assim até. Olha que bacana. Só usando as ferramentas de modelagem aqui. No Revit. Tem essas bolinhas aqui que dá pra fazer também. Tá? Decorativa. Eu acho bem frescura. Tá? Mas dá pra fazer. Como é que a gente faz uma bola no Revit? Tá? Uma bola. Bem, espera. Ó. Você pega aqui. Ó. Pega aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Tá aqui. Ó. Vai ter que cortar na metade. Tá? Ó. Vai ter que dar um SL. Fechou. Já tem a bolinha ali, ó. Tá vendo? Você pode pegar essa bolinha aqui. Colocar ali, ó. Ó. E se não, uma sete aqui pra vocês também disso aí. Cadê a bolinha? Caramba. Ah, tá. Ó. Já dá pra tirar isso aqui também. Tá vendo a bolinha aqui? Ó. Tá. Vou colocar ela. Supor que eu queira colocá-la aqui, ó. Né? Ó. Vou colocar uma linha bem no meio, saca? Ó. Presta atenção. Ó. Pega aqui, ó. AR. Ó. Viu que eu coloquei a linha, né? Ó. Ó. Vou colocar 11. Não pode ficar uma grudada na outra, né? Tá. Peraí. Volta. Ó. Pega o eixo. Isso. Agora bota 10. Então, vamos. Vamos ver. E ser mais pertinho, ó. 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 que legal, olha que legal que fica, pra que que serve? Não faço ideia, mas tô bem, ó, mirror, ah, era todas, pô, nossa, vai uma? É ruim de selecionar porque tem muita sobreposição, né, vamos ver, peraí, vou dar um DM aqui, já aproveitei também, já coloquei também, e é bom até deixar um pouquinho mais assim, que daí fica mais orgânico também, pra lá, beleza? Ó, a gente coloca ali umas bolinhas assim, ali fora, né? Olha só, vou dar um copy aqui, ó. Não sei se vai ficar bom, não faço ideia. Eu não gostei, vou deixar assim. Isso aqui também é matiz, tira, olha ó, e agora vou aplicar uns materiais aí, né? Então, aplicando os materiais em dois palitinhos, quer ver? Ó, esse tourado aqui, ó, galera, você vem aqui... Ó, coloca uma referência de número e nome pra ele, tá? Usa material nativo do Revit, vai se dar bem melhor assim, tá? Então, você vem aqui, ó, metal, procura aqui, ó, por latão, eu gosto de usar mais acetinado, tá? Acho que fica mais bonito, ó, fica mais bonitinho, tá? Vou colocar aqui, ó, também, tá? Vou colocar nessa base também, ó, nessa basezinha aqui também. Olha lá, eu gosto assim, tá? Ah, me esqueci nas bolinhas ali também. Só tiro aqui. Ó. Aqui eu vou usar uma madeirinha, tá? Ó, bem simples. Coloca uma madeira. Ó, você vem aqui, ó, eu tenho material de madeira, ativo, né? Ó, tá vendo que eu referenciei o número bem certinho ali, ó, substituí esse arquivo. Cara, qualquer madeirinha, tá? Ó, bem simples. Ó, já vai dar o resultado que você quer. Agora, se você quer um resultado bem top aqui, eu vou dar uma dica aqui, ó. Você vai pegar o Paint, tá? Tire o Paint Screen, tirar o Paint, tá? Você vai copiar aqui, ó. Olha o que você vai fazer. Você vai pegar e vai criar o material de pedra, tá? Olha só. Vai utilizar para esse renderização. Vai substituir aqui, ó. Pedra. Vai pegar aqui o mármore branco, ó. Esse aqui, tá? Só que você vai matizar... Hum... Eu não queria matizar ele. Vamos trocar. Aqui, ó. Vou pegar esse polido aqui. Ó, vou matizar ele, tá? Então, ó. Vou pegar a cor aqui. Ó. 160, 151, 136. Opa, eu coloquei errado. Opa, eu coloquei errado. Essas aqui. Olha lá. Vamos testar para ver o que aconteceu? Opa, eu coloquei errado. Opa, eu coloquei errado. Opa, eu coloquei errado. Tá? Vamos testar aí para ver como é que vai ficar como família. Tá? Olha que legal. Ó, não. Primeiro, ó. Primeiro a representação. Tá? Então, tu vai colocar no teu projeto de interiores. Já é outra paradinha. Né? Vamos combinar. Ó. Já é outra história. Vou colocar as sombrinhas aqui. Ó. Gente, olha a diferença. Tá? Olha a representação aí. Temos do zero. A gente não usou nada, só modelagem. Não usamos nada além de modelagem aqui. Tá? Olha lá. Olha que legal que ficou. Simplesinho, tá? Mas bloco eficaz para te aplicar no teu projeto. Olha lá, ó. Representa bem. Ó. Simplesinho. Vou dar alguns macetes a mais aqui para vocês, tá? Se você quiser, ó. Dá uma dica aqui de materiais, tá? Se você quer além. Por exemplo. Tá? Aqui vai ficar um pouco limitado. Mas, ó. Você pode botar aqui, ó. Polido. Vai melhorar legal. Tá? Ele no polido. E no gold, você pode botar aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pode botar aqui, ó. Esse aqui, ó. Que vai ficar legal também. Tá? Principalmente para render, tá? Ó. São duas coisas bem simples. Olha lá, ó. Que dá um upgradezinho, ó. Tá vendo? Beleza? Só para vocês entenderem como vocês podem fazer isso aqui dentro do Revit. Dá para usar para interiores também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse tutorial, tá? A ideia aqui é de trazer conteúdo para você aplicar para os seus projetos. Transformar os seus projetos dentro do Revit, tá? Agradeço a todo mundo que acompanha a gente por aqui. Galera, é o seguinte, tá? Para quem quiser acompanhar o meu canal, a gente não fala só sobre o interior. A gente fala sobre tudo aqui, tá? Esse é o meu canal 100% Revit na área de interiores. Com o Felipe Timbal, sou eu que produzo todo esse conteúdo, tá? Hoje a gente está começando uma série de interiores, mas a gente estava numa série de arquitetônico. Então, para quem gosta de arquitetônico, quem quer entender arquitetônico, a gente tem uma série de aulas de arquitetônico aqui para vocês. Tá muito legal. Tá muito legal, tá? Então, pega aqui, principalmente da aula azul aqui, do template azulzinho, tem muito conteúdo interessante aqui para vocês. Tem umas aulas ao vivo também aqui, bem interessante também para vocês, que vocês podem acompanhar aqui. E acompanha a gente que tem um monte de conteúdo legal. Tem aqui as dicas mais rápidas, tem aqui os vídeos mais acessados. Enfim, você pode acompanhar a gente por aqui e entender como funciona o nosso conteúdo aqui. Pode assistir, tem muito conteúdo gratuito legal também, tá? As nossas redes sociais, nós temos aqui o nosso Instagram, ó, os nossos Instagrams aqui. Facebook, Twitter, LinkedIn, grupo de Facebook, tá? Você pode seguir a gente aqui pelas redes sociais. Aqui, né, como falei para vocês, a gente também está ao vivo hoje aqui no Insta junto, tá? Você pode seguir a gente aqui. Tem um monte de conteúdo bacana para vocês acompanharem aqui através do bloco de Revit. Tem aqui também o arquiteto Felipe, para quem quiser acompanhar a gente por aqui. Tem bastante conteúdo legal também. Onde você pode acompanhar o nosso trabalho aqui, ó. Tem bastante coisa legal. Você pode seguir a gente aqui através do Facebook também. Nosso Facebook aqui tem um monte de conteúdo também que vocês podem acompanhar, querem ver meus projetos, enfim, acompanhar a gente por aqui. O Twitter aqui não está abrindo, né? Natural. Aqui tem o meu LinkedIn e aqui tem o grupo Revit Interiores Brasil, que a gente compartilha aulas também, tá? Então, por cima aqui são as redes sociais. Vou dar uns detalhes a mais aqui para vocês, tá? Essas são as principais aqui. Mas, ó, se você entrar em cada vídeo aqui, tá? Para quem tiver, ó, tem gente que está ao vivo agora, mas tem gente que vai entrar depois. Só para você entender, tá? Lá no meu canal, tá? Você consegue ver aqui, ó. Tem a descrição. Todos os meus materiais vocês podem adquirir através do meu WhatsApp e Telegram, tá? Para quem quiser comprar meus projetos, meus blocos, meus cursos. Você pode comprar aqui, tá? Através desse WhatsApp. Ou você pode comprar através desses links aqui, tá? Tem todos os links separados aqui. Tem os pacotes de projeto, tem os pacotes de blocos e tem meus cursos também, tá? Nem todos estão disponíveis pela Hotmart, tá? Tem um ou outro que não. Mas você pode adquirir ali, tá? Ó, você pode abrir aqui o linkzinho, ó. Desde o pacote 1 até hoje. Hoje tem o pacote 11 já, né? Então, ó. Você pode... Tem todos os links separadinhos aí. Você pode ainda encontrar alguns combos promocionais, tá? Que são os conjuntos de blocos. Vocês podem adquirir ali também, certo? E também tem os nossos cursos, tá? Tanto que tá na plataforma... Tem nas duas plataformas, tá? Tá na Kawaii Fire, nos cursos interiores, tá? E o nosso curso externo, o residencial primeiro, tá? Primeiro está na Hotmart. Tá bom? Então, vocês podem acompanhar por aí. Explicando um pouco sobre os materiais. Galera, nós temos hoje 11 pacotes de blocos, tá? Esse aqui é o pacote número 1. São mais de 3 mil famílias. Tem review completa aqui no canal. Nós temos o pacote número 2. Então, de 600 famílias entre marcenaria e humanização. Nós temos o pacote número 3 com 260 itens de humanização em alto nível de qualidade pra você aplicar nos seus projetos, certo? Nós temos o pacote número 4, que são 260 itens entre marcenaria e humanização. E aí tem os conjuntos de blocos, né? Todos eles são diferentes, tá? Todos os pacotes são diferentes. Então, esse aqui é o pacote 5, com 100 conjuntos de blocos em média de 500 decorações. Tem o nosso pacote número 6, com 100 conjuntos de blocos em média de 500 decorações. Nosso pacote número 7, com 100 conjuntos de famílias em média de 500 decorações. Nosso pacote número 8, com 100 humanizações em alto nível de qualidade de humanização. Nós temos o pacote número 9, com 100 conjuntos de famílias em média de 500 humanizações. O pacote número 10, com 100 conjuntos de famílias em média de 500 humanizações. E o último pacote lançado, que é o pacote 11, com 100 conjuntos em média de 500 humanizações. Nós também temos o pacotinho de 70 vegetações ali, que também está pela Hotmart. Pessoal, meus cursos, ou eu tenho hoje, são cinco cursos, mas só para você entender, três estão pelas redes sociais, que a gente uniu dois. Tem o nosso curso completo de interiores para Revit, onde tem 37 aulas, mais de 40 horas de aula. Você vai aprender a fazer um projeto executivo de interiores dentro do Revit. Nós temos os cursos de InScape, é só InScape, interiores e externo. São duas partes, interiores e externo. Um é seis horas de aula, outro é treze aulas, três horas de aula, são nove horas de aula. Só InScape para Revit. Nós temos o nosso primeiro curso de residencial para Revit, com 15 horas de aula, com o Deu Prefeitura, 15 aulas. E nós temos o último lançamento, que não está pelas plataformas, que é o meu curso mais completo, que são 40 horas de aula, 32 aulas residencial, que você vai aprender a chegar nesse nível de detalhe. Para começar, você vai chegar nesse resultado aqui, tá bom? Então, esses são os meus materiais. E tem os pacotes de projeto também, que hoje são cinco partes. Então, nós temos a parte 1, pacote 1 de projetos, pacote 2, parte 2, nós temos o pacote parte 3, parte 4, todos eles são a mesma quantidade. E a parte 5, são divididos em cinco pacotes, tá bom? Então, para quem quiser adquirir meus materiais, pode entrar em contato com a gente e adquirir aí, tá bom? Quero agradecer a galera que acompanha a gente. Obrigado pela participação de vocês, tá? A participação de vocês é muito importante para a gente crescer cada vez mais aqui no canal, tá bom? Muito obrigado aí, galera. Um grande abraço.